Pessoal, agradecer novamente a vocês aqui, vamos de saideira, hora da despedida, agradecer novamente ao governo do estado de Goiás, a Seduz, a cidade de Goiás, a toda a equipe técnica, Paulinho, muito obrigado, a toda a produção, a rapaziada, e a vocês. Lembrando que a gente optou por fazer um show totalmente autoral, são todas composições nossas e composições minhas, algumas com parceria, e a intenção realmente é divulgar esse trabalho a vocês aqui, quem quiser conhecer mais, como eu falei, está convidado a curtir o canal, Fernando Goiçaba, Instagram, arroba Fernando Goiçaba, YouTube, vamos saideira. É hora da despedida, hora dolorida, mas bem-vindo, Nada mais que erros em sua vida, além do que já fiz, do que vivi, Sei que vai ficar a saudade, e as lembranças vão teimar. Deixa seu amor em verdade, faz não se arrumar do rastro do seu caminhar, Amanhã talvez se arrependa, Não acho que vai procurar, Pode ser até que achando, E não sei do que pensando, É a ser a tratar, Mas a vida é senhora, Do tempo, E do lugar, E a luz que te ofuscou agora, Pode ser até que, E aí A gente não abraça Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.